Bastante palma para os meus amigos que vieram do sul de Minas pra cantar pra vocês uma música bem apaixonada vou cantar uma com eles e depois eles fazem uma pra vocês curtirem Luiz Carlos e Leonardo Segura de Lá Oh meu amigo É fim de jogo, terminou Eu perdi, meu amor É fim de jogo para mim, pra você E nesse jogo sou eu o perdedor Vou ser feliz nos braços da minha amada E eu sozinho pelos quais a perder É muito triste amar e não ser amado Você gostar e não ser correspondido É tanto amor dentro de mim Mas esquecer essa mulher eu não consigo Ah, ô Solene, você também perdeu nesse jogo Então canta com a gente, meu amigo Oh, Luiz Carlos e Leonardo O jogo do amor é o mais difícil de perder Dois demais Dois demais É fim de jogo Terminou Eu perdi, meu amor É fim de jogo É fim de jogo para mim, pra você Eu perdi, meu amor E nesse jogo sou eu o perdedor Vou ser feliz nos braços da minha amada E eu sozinho pelos bares da minha amada É muito triste amar e não ser amado Você gostar e não ser correspondido É tanto amor dentro de mim Mas esquecer essa mulher Mas esquecer essa mulher eu não consigo É fim de jogo para mim, pra você E nesse jogo sou eu o perdedor Vou ser feliz nos braços da minha amada E eu sozinho pelos quais a perder É muito triste amar e não ser amado Você gostar e não ser correspondido É tanto amor dentro de mim Mas esquecer essa mulher eu não consigo